Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. E eu já começo o programa, gente, dando uma dica super quente pra vocês. Quem aí já experimentou comprar carnes do comércio de carnes Alfredo? Pois é, se não comprou, tem que experimentar, porque Alfredo já está no mercado gaúcho há 60 anos. Não é pouca coisa, não é? Alfredo sempre abasteceu os melhores hotéis, bares e restaurantes da cidade e agora está abastecendo o consumidor final e o melhor, com preço de distribuidor. Alfredo tem uma loja ali na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Cristóvão Colombo, uma boutique de carnes e, com certeza, ali você vai encontrar, sim, os melhores cortes, uma variedade enorme. E, como eu disse antes, com preço de distribuidor. Então, vale muito a pena, porque nós sabemos que estamos comprando bem e com qualidade. Além disso, as carnes da Alfredo já vêm fracionadas, embaladas a vácuo e já cortadas exatamente como a gente quer. Então, não esqueça, no seu próximo churrasco e no dia a dia, vai de comércio de carnes Alfredo e você não vai se arrepender.